Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal. E onde estamos aqui hoje? No meio do milharal. Para quem não sabe, esse é o nosso terreno. Tudo isso aqui. É, bom. É um milharal, primeiramente. Aí depois que passar a máquina vai ficar um terreno. Por enquanto, é uma plantação de milho. Então, hoje a gente vai mostrar para vocês o quanto a gente gastou até agora para começar. Mas vai começar semana que vem. Só que vocês têm uma base mais ou menos quanto gasta. E antes disso, como vocês sabem, gasta demais construção. E a gente está usando um método para ganhar uma renda extra em casa. E eu vou deixar uma dica aí para vocês. Acompanhem aí. Gente, primeira coisa que vocês vão fazer. Entre no link da descrição. Vai lá. Baixe o jogo. Baixou? Agora você vai fazer seu cadastro. Faz seu cadastro lá rapidinho, muito simples. Aí você vai entrar lá no jogo. Certo? Aí eu vou começar o jogo que eu mais gosto. Que é o mais facinho também. Que é o cash. Aí vocês vão entrar no cash. Eu vou começar com 50 reais. Vai colocar 50 reais. E vou colocar para parar vezes 2. Ele é automático. Olha quanto que está subindo o que está aí rolando. Nossa, 126. Então você imagina você jogar 10 reais e fazer 130 vezes. Estava rico. Ó, então eu joguei 50 reais. Eu coloquei automático para parar em 2. Ó, aí o foguetinho está subindo. Aí vai subindo. Ó, aí você pode ver que o pessoal vai tirando. Vai tirando. Eu vou deixar. É, esse primeiro eu me dei mal. Eu perdi. Então eu perdi 50 reais. Eu vou jogar de novo 50 reais. E vou deixar o automático para parar no 2. Porque é mais garantido. Você, vezes 2 você ganha uma grana boa. E o risco de perca é menor. Então eu vou deixar subir, subir. Eu saquei dessa vez, ó. Aí eu saquei 77. Ó, e eu ia perder de novo. Porque deu 1.89. Então eu saquei antes. Ganhei 27 reais. Olha lá. Vou jogar mais 50 reais. Vamos deixar rolar. Acho que agora vai subir, hein? Ó, subindo, subindo. Vamos ver. Acho que agora vai, hein? Vou deixar do... Aí, ó. Ganhei 50 reais agora. Ó, se eu tivesse deixado subir. Para você entender, ó. Ele explodiu em 4.60. Então, 4 vezes eu ia ganhar... Ia dar 200 reais. Eu tinha postado 50. Eu ia ganhar 150 reais. Ó, vou postar agora 100. Vamos ver. Subindo. Será que eu paro ou não? Será que eu paro? Parei. Ó, eu parei bem antes. E aí, tive um lucro de 54 reais. Olha, se eu tivesse deixado ele subir. Tinha parado nos meus 2 vezes. Mas se eu tivesse deixado acima, Tinha ganhado também. Gente, como vocês podem ver, Tem vários tipos de jogos aí. E agora eu vou jogar outro que eu gosto bastante. Que é o Double. Que é das bolinhas de futebol. Olha aí. Então, aqui, ó. Eu vou colocar 50 reais. Aí, como já estava rolando a partida, Eu vou deixar rolando. Ó, para vocês entenderem. A bolinha branca aqui, Você ganha vezes 2. A bolinha dourada, vezes 14. E a bolinha vermelha, vezes 2. Ah, vou jogar na bolinha vermelha nessa. 50 reais. Vou jogar. Aí, pode ver embaixo, Tem vários pessoal jogando também, ó. Então, vamos ver. Vamos ver se nesse eu levo a sorte hoje, né? O pai tá precisando de dinheiro. Perdi 50 reais. Mas, não desanima não. Ela vai ganhar. Vou jogar de novo. No vermelhinho. Aqui, assim, você perde, você ganha. Aí, você tem que ir pegando a tática. A hora que você tiver craque mesmo, Você começa a jogar valores mais altos. Aí, você ganha uma grana boa. Aí, pode começar treinando baixo. E aí, você vai, conforme você for aprendendo, Você vai jogando mais. Ó, ganhei 50 reais. Então, eu já recuperei o que eu tinha perdido. Ó, vou jogar 100 reais na bolinha vermelha agora. Vamos ver o que vai dar agora, hein? Então, gente, é muito fácil. Já desce aí, já baixa o joguinho. E, bora ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro no celular. E em casa, não tem nada melhor que isso, né? Vamos ver. Perdi 100 reais. E agora, o que eu faço, hein? Vou jogar 100 reais de novo na vermelha. Vamos ver. Uma hora sai. Aí, você vai estudando. Você viu, saiu muitas bolas brancas, ó. Vamos ver se eu consigo sair na vermelha agora. Isso! Ganhei 100 reais, galera. Então, é assim. Então, você vai treinando bastante aí. E, conforme você for aprendendo mais, você vai jogando mais alto. E você vai ganhar uma grana muito boa nesse jogo, hein? E pra ajudar vocês, gente, eu vou deixar meu link de convite. Que usando ele, você ganha 5 reais de bônus. Então, usando ele, você não precisa começar o aplicativo com nenhum investimento. Você começa com esses 5 reais. Podendo começar o jogo. Eu vou deixar também o link do WhatsApp e do Telegram como suporte pra você. O que vocês precisarem de dúvida, alguma coisa do jogo, vocês tiram lá. Beleza? Voltamos, gente. Olha, o que a gente gastou até agora pra começar. Mas a gente não começou ainda. Só que tem bastante coisa paga já. O lote, começando pelo lote. O lote, o rapaz queria 70. Aí a gente brigou, 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 brigou. Foi, 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 foi. Até que a gente conseguiu pagar 65 mil à vista no lote. Certo? Aí, vamos transferir o lote. Gastei 1.100 no cartório de Cosmorama, mais 900 e pouco, né? No cartório de Tanabi. Não sei por que, tem que pagar nos dois. Vai registrar. Então, eu gastei uns dois, dois e pouquinho, só pra colocar no meu nome o lote. Aí, fomos atrás do engenheiro. Engenheiro, 1.400. A gente não fechou certinho ainda, mas pelo preço que ela passou. Acredito que entre hoje e amanhã, ela já entrega o projeto pra gente, já tudo prontinho. Aí tem 1.400 na engenheira, mas aí tem mais as taxas de prefeitura, né? As taxas de prefeitura, a gente não sabe mais ou menos quanto quer, mas vai ter um salário mínimo, mais ou menos. Aí, material de construção. O que a gente comprou até agora? A gente comprou ferro, broco, tijolo, areia, pedra, só o básico. Pra começar. Broco, eu comprei bastante, cimento, eu comprei, acho que metade da construção, mais ou menos. Areia, não comprei muito. De material, a gente gastou já 25 mil reais. Então, tem 25 mil reais de material comprado, só pra retirar já. A engenheira acabou de mandar mensagem, falando que é pra gente ir lá, ou seja, mais 1.400 reais. É, fora as taxas de prefeitura. A gente não pagou a engenheira ainda, porque se paga depois, que o projeto tá pronto. e nós fizemos o projeto da metragem, né? Então, a gente não viu ainda o 3D. Tem bastante gente perguntando, ai, mostra o projeto da tua casa, não sei o quê. Gente, não tem como eu mostrar, porque a planta que eu tenho agora, comigo, é aquela planta, sabe? Só o risquinho, não tem o desenho certinho, de como que vai ficar, 3D bonitinho. Só que agora ela acabou de mandar mensagem, falando pra gente ir lá, pra gente ver se a gente aprova. Se a gente aprovar o que ela fez hoje, já tem que dar o cash pra ela. E aqui, eu não sei, eu nem sabia disso, mas aqui em Botuporanga, aqui em Cosmorama, acho que Botuporanga deve ser igual. Bom, aqui, na nossa região, você não pode construir, se você não tiver o alvará, nenhum lugar pode, da prefeitura. Então, eu não sabia disso, eu achei que era só comprar o terreno, comprar o material, botar o bordeiro pra trabalhar e bora. Resumindo, hoje o brasileiro é assim, o brasileiro acho que é o mundo inteiro, né? Se você não pagar, se você não pagar a taxa do seu carro, o carro não é seu, se você pagar a taxa do terreno, o terreno não é seu, se você não pagar, você não tem nada, tudo você tem que pagar, hoje nada é seu, você é meio que emprestado só e a qualquer momento eles podem pegar de volta, é tipo isso. Então é isso, vamos lá na engenheira agora, pra gente poder ver o projeto, se a gente conseguir, a gente já mostra o projeto pra vocês, então fica até o final do vídeo. Você tá acelerando, não acabou não, eu tenho muita coisa pra falar ainda. Não, mas nós vai falar, nós vamos falar. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês, aí tem, aqui a vir é apavorada, ó, tem, antigamente aqui, eles passavam caminhão da água e deixavam água no tambor lá na frente pra construção, só que atualmente o prefeito mudou o jeito deles trabalhar e não estão entregando, então a gente tem que ligar já a água desde o início. Então o que a gente vai ter que pagar essa semana já também? A gente vai pagar, parece, gastam uns 600, 700 de taxa pra ligação de água, aí mais a caixinha, tem que comprar hidromo, já tá tudo comprado, pra ligar a água. Aí, a energia, a gente foi atrás do poste já também, 1.100 reais o poste de energia. E o projeto, ela falou que a moça mandou mensagem agora, então se vocês querem no próximo vídeo mostrando o projeto, já deixem aí nos comentários que a gente traz o próximo vídeo mostrando o projeto pra vocês. Ainda bem que o sol deu uma liviada aqui, que é um sol. E você fez a sua motosol? De quanto gastou? Até agora não, mas eu vou... Então vocês se viram aí pra tomar e rever. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo pra vocês terem uma noção mais ou menos pra começar. Então, mas quanto que foi total? Ah, tem que somar. É que a gente, tipo assim, não é um jeito... Não pegou e falou assim, ah, vou comprar o material pra começar um, dois meses, três meses. Não, né? Foi lá e comprou um tanto bom. Às vezes dura bastante, às vezes dura pouco, a gente não sabe. Eu sei que a gente comprou 25 de material, 1.400 de engenheiro, vai pagar a taxa de prefeitura ainda, o poste é água, pra registrar a loja, então tem todos esses gastos. o que tem de certeza é que é de taxa, que não vai alterar mais, que não vai precisar mexer mais no valor, nós gastamos em torno de uns 10 mil reais. É, hoje você falou assim, ah, vou construir, vou comprar um terreno e vou começar a construir. Você separa o dinheiro do terreno e mais 10 mil só por essas coisinhas picadas, que é pra transferir o lote, pagar a taxa, ligar água, ligar energia, engenheiro, só por essas partes. Só que tem lugares que é muito mais caro o engenheiro, é que aqui na nossa cidade é esse preço. Mas eu acho que tem lugares que é muito mais caro o engenheiro. E o lote também, né? Porque o tamanho do nosso lote, eu pelo menos, nunca vi 65 mil no lote do nosso tamanho. O nosso tamanho é 360 metros, se eu não me engano, exatos. É, 12 de frente por 30 de fundo. Então vai dar uma casa muito boa. Aqui, o único que a gente achou nesse valor, por esse tamanho, foi este. E que ainda nem estava com placa de venda. Não, tinha um parecido com esse, acho que é um pouquinho maior só, só que o rapaz queria 130 mil. É o que eu ia falar, entendeu? Por 65 mil, não acha aqui. Aqui a gente só achou porque a avó do Hélito conhecia o dono e aí ela é meio que corretora aqui da cidade, então ela sabia que o dono queria vender, mas não tinha placa. Vocês estão vendo aqui, ele até dá para uma pessoa para plantar milho, então assim, não tinha pressa de vender nem nada, nem colocou placa. E vamos ter que derrubar o milho, para vocês que não conhecem o milho é assim. Tá vendo aí? Ah, é você? Eu conheço. Então, acredito que semana que vem já, agora já pagando as taxas de prefeitura, pagando o alvarado certinho, a máquina já vem e passa aqui e vai deixar só a terra e aí eu volto a gravar mais para vocês. Diz a Beatriz que vai ajudar a bater massa, o que vocês acham? Vai bater massa, amor? Isso que vai, isso que vai carregar blocos, isso que vai bater massa, vamos ver. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, se vocês não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, deixa o seu comentário, deixa aí nos comentários também o que vocês querem que a gente mostre da coção, do terreno, deixe tudinho aí que a gente vai fazer tudo o que vocês pedirem, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.